Se alguém tem dúvida que o governo é meramente uma quadrilha querendo arrecadar mais dinheiro, não está nem aí para a sociedade, organizar a sociedade, olha essa matéria. Os tributaristas já estão discutindo como cobrar imposto no metaverso. Essa notícia foi sugerida por índio vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Aí se quiser comprar umas camisetas bacanas, tem umas camisetas novas, como essa do Carl Menger aqui. Não dá para mostrar aqui a camiseta toda, mas é muito bonita a camiseta. Lá na nossa loja virtual, pimentanocafé.com.br barra visão libertária. Pois bem, olha só que coisa, né? O metaverso mal começou o pessoal a explorar esse negócio. Ninguém sabe nem se vai dar certo isso daí, se isso vai ter algum futuro ou não e coisa e tal. Mas aí sempre tem aquele pessoal falando, não que teve um iate vendido no metaverso, por 3 milhões de reais e não sei o que lá, um iate virtual vendido no metaverso por 3 milhões. Cara, 3 milhões de reais dá para você comprar um iate de verdade, não sei se você sabe, né? Mas enfim, preferiram comprar no metaverso. Deve ter algum motivo isso daí. Eu acho que o motivo mais provável é atrair otário para entrar no metaverso. Só pode ser isso, né? E aí o que aconteceu? Chegou essa turma de tributarista lá querendo agora, não, como é que nós vamos fazer para tributar o metaverso? Não, porque essa é a preocupação do governo. Você acha que o governo tinha a preocupação de, não, vamos garantir a segurança no metaverso? O que a gente pode fazer para ajudar o metaverso? Para ajudar a sociedade nessa etapa? Não, a preocupação deles é tributar. O governo é o ladrão estacionário, é o cara que vai lá, que começa a roubar uma sociedade e que se estabelece e fala, não, agora eu quero que vocês me deem o dinheiro aqui, eu não vou mais nem roubar vocês diretamente, eu quero que vocês entreguem o dinheiro para mim e pronto, e vira essa coisa que é o governo. É exatamente isso que é a história do governo, a gente vê isso daqui. O que interessa para o governo é arrecadar dinheiro, é roubar coisas da sociedade. Não tem nenhum outro propósito, nenhuma outra intenção, nenhum outro motivo. Ah, mas o governo faz as ruas e não sei o que lá. Balela, quem faz as ruas são as próprias pessoas. O uso normal já direciona onde é que é a rua. O que pode acontecer, o governo dá manutenção numa rua e coisa e tal ou outra, mas isso daí é uma fração do que ele gasta, do que ele ganha, que ele joga com isso. No final das contas, o que você vai ver de despesa do governo com coisas que são úteis aos cidadãos é uma miséria, uma merreca em relação a tudo que ele arrecada. É aquele negócio, é igual o cara virar para você e passa a carteira, apontar uma arma, passa a carteira aí, não sei o que lá, você entrega a carteira para ele com 200 reais, ele vai lá e te dá um real de volta e fala, pronto, está aqui o meu serviço que eu estou retornando para você, então isso aqui não é um roubo, isso é um imposto. Eu estou retornando aqui um real de serviço para você. É isso que o governo faz, é torna uma merreca, não faz praticamente nada, todo o resto do dinheiro é roubado pela máquina, pela quantidade de capangas que tem nessa grande máfia que é o governo e pronto. É tributar o metaverso, o que diabos tem a ver isso? Aí no final o que eles descambam aqui é em falar em tributar NFT. Olha só, o metaverso não necessariamente tem ligação com o NFT, tem algumas visões do metaverso que de fato falam em NFT para você ter itens não fungíveis e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, não quer dizer nada, o metaverso ainda está em aberto, as pessoas estão estudando esse negócio, o que tem é muito incipiente. Quando você viu uma notícia dessa, ah, que comprou por 3 milhões um iate virtual no metaverso, isso é porque dois amigos que estão desenvolvendo a mesma empresa, um comprou do outro e botou um número grande lá para chegar na mídia, para fazer mídia e coisa e tal. Foi assim com o NFT, o NFT surgiu com um quadro vendido por não sei quantos milhões e coisa e tal, e o pessoal, não, então vamos comprar NFT e não sei o que lá, e no final das contas já está parece que colapsando também esse troço todo de NFT, porque nunca teve lógica esse tipo de coisa mesmo, nesse padrão, nesse nível de valor, né? É o que eu falo, 3 milhões de reais você compra um iate, compra um iate bem razoável, não vai comprar os iates top não, mas um iate bem razoável você compra na vida real, né? Enfim, no final das contas isso só atiçou, o pessoal falando não sobre ICMS e ISS, como é que paga e não sei o que lá, ai meu Deus do céu, já vai começar a confusão de briga de ICMS e ISS. Enfim, é uma tristeza isso. Ao invés de preocupar em como é que o governo pode ajudar a sociedade, melhorar alguma coisa, não, a preocupação do ladrão, meu amigo, é roubar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.